Diga não mexe comigo, que minha glock te deixa furado Nem tenta fazer o que eu faço Te encontro lá do outro lado Fazendo grana, my cash, baby Vem comigo, cê minha dama, later Sendo verdadeiro, bem longe dos fakes E a mãe que não pescança o deixa bem Tô fazendo a grana, tô fazendo as de cem Dinheiro não faz mal pra ninguém Dentro do carro, sua bitch me manda Ela fala que ama, mas só quer fama Droga, nós tem de monte pra dividir Esse pussy boy não me conhece Nego sai da frente da minha charrete Eu vim do interior Pra rodar o mundo Voltei o carro novo na estrada Hoje eu tenho de tudo Antes não tinha nada Eu era sem futuro Hoje a conta tá mais que lotada Eu fiz o meu mundo girar Tenho grana pra gastar Sua bitch me mama em qualquer lugar Vocês sabem que eu tenho o dom Vive me julgando porque eu sou bom Entrei botando o pé na porta Tenho mais de um milhão na minha conta Minha coroa tá feliz agora Eu serei minha vida, eu fiz minha vitória Tipo o Escobar Contando essas notas Tá ficando hit Comendo gostosa Não quero palpite Nem ideia torta Fala que me ama Ama minha foda Sabe que eu sou foda Na hora da cama Te deixo no sapato Achando que me ama Vindo com a putera Você não me engana E ela quer correr perigo Brota na pari comigo Hoje é tudo no sigilo Cê sabe somos só amigos Espera baby não acabei Sua buceta todinha eu chupei Ela quer correr perigo Brota na pari comigo Cê são cê sabe é de lei Hoje é tudo no sigilo Cê sabe somos só amigos Espera baby não acabei Sua buceta todinha eu chupei Cês sabem que eu tenho o dom De me julgando porque eu sou bom Hoje eu posso esbanjar o meu ouro E tudo que eu fiz nada foi em vão Joguei diamante no pescoço Tô fazendo dinheiro fazendo milhão E falando meu trip vad Eu sou fashion A minha gang sabe que não mexe É a minha gang sabe que não mexe Obrigado.